Pai, 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 O que te faz as putas dançar? Dança, 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 dança Puta que pariu Solta a voz, solta a voz Arranto, f 찾아, f 찾아 Group one, Group one, Group one, Group one Eeeeeee Group one, Group one, Group one, Group one, Group one, Group five, Group one, Group 네 da fIra entre os alemão A massa bandido naquele pique seu mal kommt na 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 ali 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 vi aqui 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 A minha esposa, ele escuta, ele escuta, ele escuta, ele gosta Sabe o que não mostrou? O FTV trein bala, mostra O FTV trein bala, mostra Sabe o que não mostrou? Escuta do sato te faz, escuta do sato x sono x sono x sono x sono x O mais alto o índio dele Ele vai ver, ele me queima É o é que diz o treino A porra